Esperem, quem disse que eu paguei a minha parte? Os cem mil que eu dei são pelas minhas filhas. Eu tô sem nenhum tostão. É que eu não posso negar a minha família, mesmo que isso custe a minha vida. Por favor, realizem os seus sonhos. Quero que vivam. Núdico! Nami! Amo vocês. Amo vocês.